E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e, galera, sou o canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E, bom, galera, no vídeo de hoje eu estou aqui dentro do meu CSGO pra nós fazer mais um vídeo com aumentar FPS, certo? E antes de iniciar esse vídeo, rapaziada, eu presto pra vocês que assistam esse vídeo até o final, tá? Se vocês acharem alguma coisa que vocês acharam interessante, que ajudou mais, que ajudou menos, é muito importante que você comente, tá? E uma coisa que eu vou pedir pra vocês também, galera, é que se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos que eu tenho uma novidade muito sinistra pra vocês, beleza? Bom, galera, antes de começar esse vídeo, mais um papo que eu quero dar pra vocês é que eu tô querendo fazer o sorteio dessa K47. Tem vários skins que eu tô querendo fazer o sorteio pra vocês aqui no canal, o que eu pego de graça, entendeu, rapaziada? Então não faz sentido eu ficar pegando tantas skins e não poder dar nenhuma pra vocês, certo? Então, galera, o primeiro passo pra poder participar dessa sorteio dessa K47 Eximov, ela tá muito bonitinha, tá, galera? É simplesmente fácil. É só você se inscrever no canal, tá? Comentar o número de 1 a 400. Se quiser esse vídeo bater 400 likes rapidão assim, ó, em 24 horas, eu vou pegar e vou fazer o sorteio pra ela pra vocês, beleza? Então o que você tem que fazer? Você tem que assistir esse vídeo até o final, comentar o número de 1 a 400 junto com a mensagem. Comenta o número de 1 a 400 junto com a mensagem, entendeu, mano? É bem simples. E aí, você já vai tá participando do sorteio, deixando o like e se inscrever no canal, claro, mano. Você tem que deixar o like aí e se inscrever no canal. Bom, galera, eu tô aqui no meu CS agora, velho, pra falar pra vocês o seguinte. Hoje eu vou ensinar vocês a aumentar o FPS de um acordo, de uma coisa mais agressiva. Como assim mais agressiva? Tipo, eu tava vendo alguns vídeos no YouTube, a galera falando que, nossa, eu não tenho muito giga de RAM, etc. Então, esse vídeo vai ser pra aquelas pessoas que tem um PC bem zoado, mas bem zoado mesmo. Aí você vai falar, pô, Daniel, mas você tá com o PC bom aí. Então, deixa eu explicar pra vocês. Eu fui bem a fundo na internet e descobri um dos melhores jeitos pra aumentar FPS do seu CSGO. E como que é isso, galera? Basicamente, o primeiro momento, eu já tô testando aqui algumas configurações pra mim, entendeu? Eu vou deixar até minha configuração de vídeo pra vocês, porque eu não uso 1920x1080, tá, galera? Se vocês vêm aqui em vídeo, tá, vem no seu CSGO, abre o seu CSGO, vem por aqui primeiro, tá? Vamos configurar por aqui primeiro. Você vem em proporção da tela, a primeira coisa que você vai fazer é colocar 4x3. E se o seu PC aguentar, dependendo do seu PC, se o seu PC rodar uns 60 FPS, você pode deixar no 800x600, entendeu? Agora, se o seu PC não aguentar, é 640x480, amigo, não tem jeito, entendeu? Então, você escolhe uma dessas duas opções. Nunca essa opção 720x536, porque não é boa. Então, essa aqui ou essa aqui, entendeu, galera? Uma dessas duas opções sobre qualidade de vídeo, rapaziada, eu tô deixando detalhes dos modelos da textura no alto, tá? Por quê? Porque eu não sei, tá dando FPS, mano. Tá dando uma instabilidade, entendeu? Eu não sei explicar por que que tá dando essa instabilidade, mas eu, se eu fosse o 6, até testava aí. Talvez, mano, ah, DNA, é porque tá pôr no alto. Como que vai pôr no alto? Vai aumentar FPS. Claro, isso é diferente, mas acredito que pode te ajudar, tá? E outra coisa que eu mexi no modo de filtragem de textura, coloquei no 8x, tá, rapaziada? Que pode, sim, tá aumentando o desempenho de vocês aí, de alguma forma. Aí, se aumentar, eu não sei, mas é bom você fazer o teste, porque pra mim o FPS ficou muito mais estável e mais liso, tá? Talvez você pode colocar mais baixo, tipo aqui, 4x ou 2x, entendeu? Só pra testar aí. Talvez vai dar uma... Talvez vai tirar aquelas travadas que tem no seu CS, entendeu? E a resolução, tudo certinho? Pronto. Configurou isso aqui, mano. O que que eu vou passar pra vocês? Uma coisa muito importante é esse fundo preto aqui, galera. Esse fundo preto, ele é muito útil. Por quê? No CS em si, quando você abre o CS, ele abre muitas coisas, tá ligado? Ele executa muitas coisas. Então, se você tá jogando uma partida, tem um fundo do CS go rodando lá, entendeu? Parece que não, mas tem, entendeu? Então, tipo, causa perca de FPS, etc. Então, mano, hoje nós vamos ensinar vocês a tirar esse fundo, que é uma coisa muito importante. E uma coisa que eu quero avisar pra vocês é sobre CFG, galera. Eu já tenho muitas CFG aqui no canal, tá ligado? Tipo, a CFG do Togs, tá ligado? A CFG do Fallen, é muitas... CFG, o que que é CFG, galera? Pra vocês entenderem. CFG é uma pré-configuração de jogo. Como assim uma pré-configuração de jogo? É tipo, as configurações de FPS pra dar FPS, etc. Comandos, mira, essas coisas, entendeu? Mas nessa CFG que eu criei, que eu tô criando pra vocês, ela não tem nada disso. Eu tô criando uma CFG pra vocês, rapaziada. Como assim? É literalmente a minha CFG, tá ligado? DNX FPS. Versão, DNX SGO, CFG que aumenta FPS, tá? E o que que nós vai conter nessa CFG? Nessa CFG vai conter que ser, ó, FPS Max Zero, pra deslimitar o FPS independente. Ah, a DNA não ajuda. Ajuda sim. É porque é pra deixar nos comandos, entendeu? Preciso deixar no inicialização, não. Você deixa aqui, ó. FPS Max Menu, também pra deslimitar. Entendeu, rapaziada? Ah, mano, meu PC tá demorando muito a carregar os mapas. Então tá aqui esse comando pra liberar ele pra vocês, entendeu? Quando você abrir o CSGO da exec nessa CFG, automaticamente vai tá dando aquela pré-carregada no seu CS, tá ligado? Então já vai tá dando uma levemente ajudada. Quando você tá atirando no CSGO, existe o famoso rastro da bala, tá, mano? O famoso rastro da bala. E o que que acontece? Ele, querendo ou não, causa um pouco de drop de FPS, entendeu, mano? Então, tipo assim, o interessante, eu particularmente uso no 1, tá, mano? Uso no 1, tá? Mas eu vou deixá-la aqui no 0 pra vocês, mano. Mas aí depois vocês configuram. Vocês podem colocar o comando dentro do jogo, entendeu? Se vocês quiserem ver o rastro. Mas tem muita gente que não joga com o rastro da bala. O rastro da bala, entendeu? Mas aí eu coloquei mais alguns comandinhos aqui. Essa aqui, galera, é nada mais nada menos que a versão 1. Eu tô aqui, galera, com aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa que é a DNX Boost FPS. É a versão 2.0 pra todos aqueles PC que tem 1GB de RAM, 2GB de RAM, tá ligado? Que nem tem placa de vídeo. Mas eu só vou liberar ela, mano, se a gente bater uma boa meta nesse vídeo. Como assim é uma boa meta? Se a galera estiver deixando like, se a galera estiver se inscrevendo, entendeu? Todo mundo que estiver deixando like, todo mundo que estiver se inscrevendo, aí sim eu vou pensar no caso de vocês de soltar, tá, galera? Mas eu não vou soltar por agora. Só se vocês... Mano, se vocês estourarem o like aí embaixo, se vocês se inscreverem no canal, se vocês acompanharem o canal, aí eu solto pra vocês. Mas essa aqui é muito pedrada, porque é um conteúdo muito foda que eu tô desenvolvendo pra vocês, vendo qual comando que ajuda, qual comando que não ajuda, entendeu? Etc, né? Então, vou deixar essa CFG aqui na descrição pra vocês, tá, rapaziada? É só vocês deixarem o like. Mas antes de tudo, vem aqui na Steam, tá? Bota o jeito direito aqui no seu CSGO, propriedades. Vai vir na propriedade do seu CSGO. Você vai vir em geral. Aqui, galera, o único comando que eu vou deixar pra vocês aí na descrição é o traço no vídeo. Esse aqui é a low party, não tem nada a ver, é só pra gravar os vídeos, tá? Mas basicamente, eu vou deixar esse comando pra vocês aqui, ó, no vídeo, tá? Você vai ter que colocar ele aqui na opção de inicialização. E depois de colocar ele aqui, galera, é obrigatório vocês fazerem isso, tá, mano? É obrigatório. Não fica querendo ser preguiçoso, ver o vídeo por completo, porque depois você não vai ficar reclamando, né? Aí você vem aqui no arquivos locais, tá? Procurar. Depois você vai vir em CSGO, panorama. E aqui, galera, vai ter escrito a pasta vídeos, tá, mano? A pasta vídeos. Você vai clicar com o botão direito, vai renomear e vai colocar assim, ó, DNX, CSGO, blá, blá, blá. Qualquer coisa, mano. Não precisa ser DNX, CSGO não, tá ligado? Tô te dando exemplos de colocar qualquer coisa e não deixar vídeos, entendeu? Fez isso, fez isso no vídeo aqui. Tá ok, tá perfeito, tá, rapaziada? Vai pegar essa SFG, vai recortar depois que vocês terem baixado. Vai novamente nas configurações. Botãozinho direito aqui, tá? Propriedades, novamente. Vai vir em arquivos locais, procurar, entendeu? Vai fechar essa aba aqui, opa, fechou junto. Vai vir em CSGO, CFG e vai colar ela aqui dentro, beleza, galera? Então ela já vai tá, um arquivo CFG. E aí, galera, toda vez que você entrar no seu CSGO, você vai precisar fazer isso, tá, mano? Tô aqui no meu CSGO novamente, tá, rapaziada? O que vocês vão fazer? É ZEC FPS, não, é DNX FPS, tá vendo, galera? DNX FPS. Já deu uma deslimitada nas coisas, pá. Aumentou um pouco do FPS, automaticamente. Agora, você fazendo esses passos aí, rapaziada, eu tenho uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês. Vocês vão ter que baixar o aplicativo aqui, ó. CPU. Quick CPU, mano. Cadê o download? Aqui, ó, download. Aí você pode escolher aqui, ó. Primeiro você tem que olhar qual que é a sua mobilidade do seu PC. Se é 64 bits ou 64, entendeu? Então você coloca aqui. Aí vai baixar pra área de trabalho. Não tem erro, tá, rapaziada? Um programinha muito suave, tá? Mano, nada aberto, tá, rapaziada? Nada, nada. Nada, please, please, Discord nunca, Skype jamais. Mano, tudo que tiver aberto, que não seja o CSGO, feche, meu amigo, feche. Pronto, galera. Abriu Quick CPU aqui. Ele vai carregar pra nós o seguinte, mano. O nosso CPU, galera. O nosso CPU. E o que que acontece, galera? É muito, muito simples, véi. É muito simples. Aqui mostra até assim, ó. Cores enable. Tem oito tracks do processador enable. O que que você vai fazer, galera? O CSGO, só pra dar um explicadinho pra vocês. O CSGO funciona da seguinte forma. Ele é, nada mais, nada menos, que um jogo que só requer bastante do processador. Então, se você comprar um bom processador, você não precisa comprar uma boa placa de vídeo se for somente pra jogar CSGO, entendeu? Então, esse aplicativo vai ser o seguinte. Ele vai ser a mão na roda, tá? Por quê? Porque ele vai ser um aplicativo pra aumentar bastante o desempenho do seu PC. É plano do processador. Você pode colocar aqui equilíbrio, autodesempenho e economia de energia. Você vai colocar autodesempenho e vai colocar aplicar. Aí vai dar essa mensagenzinha aqui. E automaticamente o seu processador vai estar trabalhando bem mais aí no seu PC. No próximo vídeo que tiver, se a gente bater a meta, galera. Se a gente bater a meta, tá, rapaziada? Se a gente bater a meta, tá aqui, ó, DNX FPS Boost, tá, mano? Tá aqui, ó, pra vocês. Eu vou liberar ela assim que a gente bater as metas, beleza, galera? Vocês têm que deixar muito like nesse vídeo, se inscrever no canal que eu vou estar liberando pra vocês toda essa pré-configuração de jogo, tá, mano? Vai ser muito top. Essa aqui vai aumentar FPS pra vocês horrores. Ela tem resolução, ela tem tudo que você pode imaginar pra estar te ajudando, tá, ok? De resto é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham assistido até o final. Se você não participou de sorteio da AK, participa, tá, mano? É só deixar o like, se inscrever no canal. Comentar o número de 1 a 400. Deixa no like, tudo certinho. Se inscrever no canal, já tá participando. Assiste os novos vídeos do canal, mano. Tem muitos vídeos de CS aí, jogando um CS cabuloso, dando dicas, apostando, abrindo caixas, etc. Então, mano, é um canal que eu acredito que vai te ajudar. E é bom demais pra você estar assistindo, tá? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho